Gabriel, abre de novo. Gabriel, olha o que você está vendo. Gabriel, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? E por que você está vendo um vídeo disso? Para depois você não conseguir dormir? Ficar sonhando? É isso que você está vendo? É só eu te dar confiança. É só eu ficar um tempo sem vir mexendo no seu computador que você faz isso, Gabriel? O que você estava fazendo aqui? O que é Thor, Gabriel? Defenda-se e proteja-se contra rastreamento, vigilância e censura. Gabriel, desce já. Vai. Você vai tomar um banho. Eu vou chamar a mãe. Depois que sair a gente vai conversar. Eu não quero saber. Eu vou desligar o seu computador na camada. E se queimar, ótimo. Se queimar o seu computador, ótimo. Eu não acredito. Parece que o cara tem 10 anos de idade. Eu não estou aí. Eu vou filmar isso. Eu vou postar no YouTube. Eu parei de fazer esses vídeos assim. Eu não estava fazendo mais. Porque ele pediu para eu parar de fazer, mas eu não quero saber. É só eu dar confiança para ele. Eu falei... Gabriel, eu paro de gravar essas bobagens que você faz. É só eu dar confiança para ele e ele volta a fazer tudo de novo. Paty, onde você está? Paty. Mãe, eu acabei de pegar o Gabriel. Você pediu para eu falar para ele desligar o computador. Eu peguei ele vendo coisa proibida. Que tipo de coisa? Ele estava tentando entrar em um site, mãe. Que só tem coisa errada. Coisa ruim. Como assim? Mas que site? Vocês não vão saber. É Deep Web que fala. É um site que você tem que entrar no site e você tem que baixar uns programas lá. E lá tem um monte de coisa ruim. Eu não quero nem falar no vídeo. Eu vou falar, mas o editor vai censurar. Tem coisa de... Tem coisa de... De... O quê? Que horror. Sim. E ele estava tentando entrar. Eu não sei se ele estava tentando entrar. Ele estava vendo como acessar. Eu não vi isso. Ué, mas... É sério. Isso, ué. Ah, não. Mas ele estava fazendo isso. Ele estava vendo o vídeo. Ele estava vendo o vídeo. Deixa eu falar. Ele foi tomar banho. Eu mandei ele tomar banho. E depois que ele tomar banho, a gente vai conversar com ele. Ok. Mas eu quero ver. Eu quero ver esse negócio. Mãe, eu não vou mostrar no vídeo para o YouTube. É muito errado. Você não está entendendo. Então apaga, desliga e para mim ver. Eu preciso ver o que é isso. Ok. Vamos lá. Eu vou te mostrar. Viu, mãe? Eu falei para você? Meu Deus do Caetano. Meu Deus do Caetano. Cara, é horrível. Meu Deus do Caetano. Eu não acredito. Sim. Eu não sei porque estava vendo o vídeo disso. Mas é sério essas coisas? É sério. Ai, credo. Que horror. É horrível. Mas olha se o Gabriel tirou isso para ver isso. Ele deve ter visto algum vídeo no YouTube. Eu não sei. Mas é esse tipo de coisa. A criança pode acessar assim. Não precisa... Mãe, na internet qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Meu Deus do Caetano. Meu Deus do Caetano. Sério? Eu vou conversar com ele. Talvez ele possa ter feito... Sei lá. Eu não sei. Eu quero entender. Eu não sei. Eu só vi que ele estava assistindo o vídeo. Como acessar? É horrível. Eu vou pegar ele. Nós vamos ter que chamar ele aqui, Patricia Mayrani. E ele descobriu por que ele estava fazendo isso. Gente, de verdade. Vocês que estão assistindo esse vídeo aqui nunca pensem em entrar nesse lugar. É sério. Jamais. É horrível. Não façam isso. Pai, sempre fiquem monitorando o que eles fazem. Porque a gente vai conversar agora com o Gabriel para tentar entender o que ele estava fazendo nesse lugar. Ele não chegou a entrar. Eu não sei porque ele estava vendo o vídeo. Eu quero entender. Vamos esperar ele sair do banho. A gente vai conversar. Está brava? Eu estou preocupada. Porque por mais que a gente vive sempre monitorando e vendo... Agora a gente vai ficar pensando 10 vezes antes de deixar ele sozinho no Twerk. A gente pode começar a explicar. Gabriel, o que foi aquele conteúdo que a gente viu lá aberto no Twerk? Gabriel, você estava tentando abrir aquilo? Sim. Por quê? Meu amigo que eu conheci no Fortnite falou que dava para baixar um jogo lá. Ah, ele falou que dava para baixar um jogo lá. Sim. Ah, então não foi intencional, João. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia. João, você que entende bem. Você que entende bem. Dá para baixar um jogo? Eu não entendo disso, mãe. Não? Não. Eu não sei. Eu só conheço porque tem um monte de vídeos no YouTube falando sobre isso. Que é um lugar ruim. Que tem um monte de coisa ruim. E eu tenho medo. Eu nunca... Ok. Mas então você não estava procurando isso de propósito. Não, não. Eu não gosto disso. Então... Eu acho que não faria sentido ele estar entrando porque você sabe que ele tem medo dessas coisas. Sim. Então você está falando a verdade. Você não estava procurando isso de propósito. Não. Gabriel, eu nunca encho esse site. Sim. É só coisa que não presta. Só que agora, Gabriel, eu vou ter que ficar. Tem monitora? Tem o computador. João, tem como a gente bloquear certas coisas? Eu não sei. Tem. Então a gente vai ter que fazer isso porque eu vou ficar com medo agora de deixar ele sozinho lá. Por mais que a gente sempre esteja em cima, mas olha o que aconteceu hoje. Poderia ter sido muito pior, mas ele realmente entra. Ainda bem que eu vi há tempo. Ainda bem. Porque ele estava pesquisando como entrar. Você já tinha entrado alguma vez? Visto alguma vez? Caramba. Foi ontem. Meu amigo falou para mim que se você entrasse lá, dava para você pegar uma modificação de um jogo. E você não desconfió que era uma coisa errada? Não. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era aquilo. Entendi. Então pelo que a gente percebeu, o João não fez de propósito. Queria fazer alguma coisa errada. Ele falou para mim que como lá não tinha perigo de direitos autorais. Porque a modificação do jogo foi feita por um fã. Aí ele falou que como não tinha direitos autorais, o cara colocou lá. Muito estranho esse amigo. Muito estranho essa conversa também. Eu quero que você bloqueie esse amigo. Porque de amigo ele não tem nada. Tá. Mas será que esse amigo sabe também? Ou... Mãe, para ele estar indicando sem saber é muito estranho. Mãe, às vezes ele só está fazendo para zoar o Gabriel. Nem ele entra. Exatamente. Como é o nome desse cara? Alexandre. Então você trata de desbloquear esse cara. Quantos anos tem esse Alexandre? Ou melhor ainda, o João Caetano vai ver para ver se de repente você já conversava com as pessoas antes? Não, eu conheço esses dias. Ah, então, João. É provável que seja alguém já querendo fazer algum mal. E quantos anos tem? Você sabe? Acho que uns 15, 16. Ah, e como é que ele vai ter certeza? Mas pode ter qualquer idade do outro lado da internet. O que ele quer saber? Pode ser um adulto e bem disfarçado querendo fazer alguma coisa errada. É, isso ele tem que tomar muito cuidado. Meu Deus do céu, a internet tem muita coisa boa. Mas também tem muita coisa que não presta. E tem muita gente que não presta, principalmente a Gabriela. Verdade. Tem que tomar muito cuidado. É, o Gabriel está quase fazendo 13 anos. Já faltava muito pouco. Uns 3, 2 meses. E quando você tem 13 anos, você está livre para fazer um monte de coisa, tá ligado? Mas não dá. Não tem como a gente confiar, entendeu? Tem gente má nesse mundo. Tem gente que só quer fazer alguma coisa errada. Vocês conhecem algum programa? Alguma coisa nem que seja paga. Pode até ser paga. Para que a gente consiga bloquear certos lugares... Eu sei um monte de lugares que não devem entrar, tá ligado? Porque eu já tenho 22 anos. Eu já passei bastante por isso. Você está falando de ficar jogando com um amigo que se diz amigo? Comenta aí embaixo para saber. Eu vou também pegar o Gabriel para fazer uma limpa. Para falar antivírus que nem antivírus tem. E outra coisa, João. Eu não sei. A gente vai ter que fazer um filtro para quem o Gabriel conversa na internet. Porque agora ele é muito visado. Alguém pode entrar lá dizendo que eu tenho 12 anos, eu tenho 13 anos para brincar com ele. Mas não é verdade. Então a gente vai ter que ver isso também. Sim. Isso é verdade. Nossa, agora a gente ficou muito preocupado. Não sei o que tem coisa aí. O certo... Não sei. Eu não sei como que você vai fazer, mas você tem que tomar alguma atitude. Eu não sei se eu nem tenho o processo de vídeo que você tem que fazer. Eu acho que você deve. Eu acho que você deve, sabe por quê? Eu também acho. Porque tem outras famílias que podem ser alertadas com isso também. E os pais ficarem mais atentos com os filhos com relação a isso. Eu também acho. Porque se aconteceu aqui dentro da nossa casa, que vivemos na internet, imagina a casa das pessoas que talvez não entendam tanto. Exatamente, João. Eu também acho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não entendo nada disso. E eu também não. Ainda mais se eu olhar, tipo, nem sabia o que era isso aí. Eu nem sabia que existia para começar esse tipo de coisa. Mas eu também não sabia. Então eu acho importante fazer um alerta aos pais para que fiquem atentos ao que os filhos estão fazendo. As pessoas com quem estão conversando. Porque é muito perigoso. Sim. Mas lembrando, tem que perguntar para o Gabriel se ele deixa eu postar isso aqui. Porque faz muito tempo que eu parei de postar vídeo com o Gabriel. Eu antes postava muito vídeo com o Gabriel. Eu gravava tudo o que acontecia. Mas ele veio conversando comigo e eu entendi. Eu parei de fazer isso. Tanto é que faz um tempo que eu não gravo nada de escola. Ele faz de errado. Eu parei de expor tudo isso. Mas eu combinei com ele e falei. Então eu não gravo mais nada. Mas você também não pode fazer mais nada. Mas esse vídeo aqui tudo bem. Ele não fez de propósito. Não foi... Enfim... Se você não fez por mal, beleza. Mas tem que saber se você deixa eu postar. Sim. Posso? O que você acha que é importante? É importante para que ninguém da mesma idade que eu que não conheça também não caia nisso. Sim, com certeza. É muito importante. Ok. 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 Bom, gente. Eu já estou aqui em outro dia. Pois é. Ontem eu decidi parar de gravar. A gente sentou e conversou um pouco mais. A internet tem gente muito má. A gente quer fazer o mal. A gente é ruim. Você tem que tomar muito cuidado com o que você conversa com seus amigos. Às vezes a pessoa que está com você só está ali para te fazer mal. Ok. Então fique sempre esperto. Se você ver que uma pessoa está de brincadeira, com gracinha, com recuo... Eu quero que você faça coisa errada. Não, mano. Sai. Você faz amizade. Tem gente cheia de gente aí na internet. É legal. Você pode fazer várias amizades. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que isso traga uma lição para vocês. Pode confiar em todo mundo. Ainda mais crianças. Ok. Enfim. Fiquem sempre de olho. É isso. Estamos juntos, gente. A gente se vê amanhã porque tem vídeo novo todo dia. Que esse canal valeu, valeu, tchau.